Cadê o Schmidt? Venha pra cá! Você é mais bonito ainda pessoalmente. Ô, bondade sua, que isso. É, né? É mesmo. Muito obrigado. Você sabe que a minha mulher, ela não me acha bonito. Ela me acha o homem mais bonito do mundo. Não, mas ela fala que não é amor não, é uma visão técnica da coisa. Mas ela não me conhece. Ah, não. Inclusive ela já tá em tratamento pra resolver essas situações. Pra resolver esses problemas. Você é irmão, a família toda é de atletas? Você é irmão do Oscar? Eu sou irmão do Oscar. Do basquete? Meus pais jogaram vôlei. Meu pai foi atleta, fazia salto em altura. Imagina, meu pai nasceu em 29, minha mãe nasceu em 34 e eles jogaram vôlei. Faz muito tempo isso, né? Não era tão normal praticar esporte como é hoje. Meu irmão do meio era da marinha, agora é prático, mas é o mais atleta de todos porque é um... Prático é uma função na marinha, né? Não, não é da marinha. Mas tem a ver com o mar. Ele é o flanelinha do porto, ele que estaciona os navios. Mas é uma função super respeitada. Eu sei, mas não quero ser deselegante, mas ele foi rebaixado então. Não. De sair do navio pra ficar no porto, limpando o navio. Quando o navio chega, o prático sobe... Ah, imagina, tô brincando. Eu sei. Imagina se o João não ia saber isso. Agora... E inclusive ele fez um concurso pra prática, um dos concursos mais disputados do Brasil, porque é muito bem remunerado e tal. E é complicado. E é uma situação de muita responsabilidade porque qualquer probleminha ali é um problema gigantesco, um problema de... É relacionar o porto todo, né? Exatamente. Trocando em miúdos. Não, e aí tem... Ele é o que mais pratica esporte. Tem meu sobrinho, que é o Bruno Schmidt, que é um dos melhores jogadores de vôlei de praia do Brasil. E tem a Júlia, ambos filhos do Felipe, que também tá começando vôlei de praia. Todo mundo atleta. E você tá fazendo o que como atleta? Eu também joguei vôlei quando era moleque. Hoje em dia eu jogo tênis quase todo dia. Malho todo dia que eu posso. Então, o esporte me dá muito prazer. Eu acho que eu sou viciado em endorfina, né? Em endorfina e em doce também, né? Em doce, é. Você come muito doce. Eu comia, Júlia. Agora eu faço dieta, então eu regulei um pouco. Dieta? Pra quê? Pra ficar em forma, né? Porque eu cheguei a engordar bastante. Agora eu tenho 90 quilos, eu tenho 1,92m. Mas eu cheguei a pesar 100 quilos de comer de gula. Eu gosto muito de comer, eu gosto muito de comer doce. Eu acho, inclusive, que o jantar é só um pretexto pra comer a sobremesa. Mas você podia começar pela sobremesa, então? Já fiz isso milhões de vezes. Tá sem fome, come um docinho e tal, abre o apetite e vai a jantar. E você pesa tudo que você come? Peso. Cadê a balança? Você trouxe a sua balança? Eu trouxe uma balancinha. Cadê a balança? Alex? Tá aqui, senhor João. Traz a balança. Dá pra botar aqui? Ela cabe? Tá. Ah! Aqui, minha balancinha. É igual a minha. Não, eu também peço tudo. É mesmo? É verdade? De dieta eu peço, peço tudo. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é pra eu comer menos. Tem o desconto do prato, não é? Claro, é assim que funciona. Olha aqui. Liguei a balança. Traz um prato, Alex. Pode ser o copo? Pode ser o copo. Ah, tem um prato ali? Tem. Olha que beleza. Aqui o prato. Era um prato vazio, Alex. Alex, olha o jantarzinho que o Alex fez. Mas preparado mesmo. O ovo estalado. Muito mal estalado. Inclusive ele tá numa cumbuca, então o ovo tá assim, ó. É um prato vazio, não é isso? Isso. Aí botamos aqui o prato. Isso. Aí deu não sei quantos gramas aqui. Zerei. Aí eu quero... Cadê a colher pra eu botar aqui a minha comida? Tá aí. Vamos lá. Aí eu botei arroz aqui. Tá. Vai assim mesmo? Vai assim mesmo. Estamos com fome, a gente não fica escolhendo as coisas não. Pronto. Botei aqui. 90 gramas de arroz. Né? Isso. Aí você já sabe. Botei aqui. Sei a minha cota de arroz. Zerou. Aí eu sei que eu vou botar lá sei lá quantos. O Alex, ele trouxe tudo atrasado. É. Você deveria ter começado pelo cafezinho. Aí depois... Pronto. Aí já botei aqui, digamos que seja 70 gramas. Já tá demonstrado. Botei. Aí soma. Não. Aí já... Aí zero pra botar mais coisas. Ah, tá. Aí eu tenho na minha dieta lá o quanto que eu posso comer de cada coisa. Peraí que caiu um arrozinho aqui. Pronto. Isso faz diferença. Quando você é maníaco, esse negócio não faz diferença. Fala a verdade. Não, não. Esse granzinho não. Não, mas eu não sou tão assim rigoroso com a dieta não. Não, mas você é obsessivo. É, um pouco. Um pouco. Porque... É a primeira vez que me aplaudem por isso. Normalmente o pessoal tem outra reação. Eu acho... Você conhece o Zé Maurício Maclean? Sim, claro. Ele deve se dar muito bem com você. Porque ele também... Ele faz o seguinte. Ele... Vão dando relógio pra ele. Mas qualquer relógio. Não é relógio caro. Não. E aí ele usa um por dia. Eu acho que ele tá com uns duzentos e poucos relógios. Ele não repete nunca. Ele usa um. Põe pra lá. Vai pra outra. Final da fila. Aí usa o segundo e tal. E com roupa. Ele... As calças estão penduradas. Ele usa essa no dia seguinte. Depois é a outra. Ele não repete. Sabe por quê? Porque as outras calças podem ficar tristes. É isso que eu acho. De não terem sido usadas. Exatamente. Então... É sempre nessa ordem. Camisa, tudo... Tudo tem uma ordem pra que as roupas não fiquem magoadas. Exatamente isso. Cuecas, por exemplo. Tem uma gaveta de cuecas. É um quadrado assim na gaveta. Eu ponho a divisória. Essa divisória é você que criou? Não. Comprei. Existe isso. Uma divisória. É uma tabuazinha. É uma tabuazinha pra botar na gaveta. E aí formo três fileiras. Aí faço aqui as cuecas nível um, nível dois, nível três, né? Pra... Esses níveis se referem a quê? Não. Cueca nível um é aquela que... Por um evento bacana, né? Cueca que eu tô hoje. Lembra o jogo? Cueca nível um. A nível dois é aquela que... É aquela que... É... A nível dois é pra quê? A nível dois é aquela que você... Já tem uma quilometragem, né? No nosso, você vai usar pra malhar. Pra trabalhar e tal. A nível três já devia ter ido pro lixo. Mas você guarda por razões sentimentais. Alguma questão afetiva. Já tá meio desbençada ali no... Não faz mal. É isso mesmo? Mas tá lá. Puxa, que mal... E aí o sistema é assim também, ó. Então aqui as cuecas. Só pode pegar a da direita. Pego a da direita e uso. Mas e... Pega que nível? E pulo pra cá. Nível um. E se você tiver que mudar de nível, de repente? Não, mas tem bastante. De um dia pro outro. Tem bastante. Tem bastante material. Não, mas você pode, por exemplo, usar... Uma cueca nível um dois dias seguidos? A mesma? Sem lavar? Não, não. Não a mesma. Você sai num dia... Por exemplo, hoje você está com uma cueca nível um. Nível um, claro. E depois você vai me mostrar, porque eu quero ver. Cueca nível um. Sim. Aí amanhã você também tem que usar cueca nível um. Sim. Não é? Uma outra... Ah, não. Não tem problema. Aí você usa dois dias seguidos... Não tem problema. Duas cuecas nível um. Não tem problema. E o nível dois não fica aborrecidíssima? Não, mas aí cada um tem que se pôr no seu retângulo, no caso. O nível dois sabe que está ali pra eu ir malhar. O nível um é pra grandes eventos. E o nível três desce por muito satisfeito de estar ali. Quantas cuecas você tem no total? Ah, não contei, mas tem pra lá de... Olha, tem um bocado, hein? Deve ter umas vinte, trinta. É muito, não? Não, imagina. Sim, aí o sistema é o seguinte. A cueca nova que chega, entra no final. Aí eu empurro pra cá, pego a da direita. Chega aqui, eu empurro pra cá, pego a da direita. Então, eu uso todas as nível um, todas as nível dois e todas as nível três. Quer dizer, quando de repente todas elas mudam de nível um pra nível três. Já estão gastas por igual. Né? Aí compra mais cuecas. Já está em quantas cuecas? Trinta e poucas? Ah, deve ter umas trinta. Nunca contei, mas olhando assim e lembrando a minha gaveta, deve ter umas trinta. Que mão de obra que é assim, hein? Mas todas são usadas. Isso é que eu tenho felicidade de dizer que nenhuma está lá desprezada na gaveta. Não, tudo bem. Por isso que eu não uso cueca. Eu já não uso pra não criar esse problema dentro de casa. Ah, que outras manias você tem assim? Assim, normais como essas. Não, não tenho muita mania. A do peso, de pesar as coisas, não é mania, Jô. É pra ter certeza do que eu estou fazendo. Porque eu faço a dieta, aí tá lá na dieta assim. Eu também peço por causa disso. Por que tá lá na dieta? Uma colher de arroz. Uma colher de arroz pode ser uma colher. Uma banana média. O que é uma banana média pra você? É uma banana grande pra mim. Entendeu? Eu quero saber. 50 gramas de banana. Ele já botou a banana grande pra mim. Tá bom. Fica lá com a sua bananinha que eu fico com a minha. Mas é verdade. Esse negócio é incrível. Porque o cara diz assim, não, uma colher, ou então mesmo que especifique, uma colher de sopa. Mas tem vários tipos de colher de sopa. Não, e você pode encher a colher, pode botar a colher assim. E isso? E aí, isso não é pra comer menos. Isso é pra comer mais. Porque aí eu sei que eu posso comer 75 gramas de arroz. Aí eu ponho lá 75 gramas e sei que eu tô comendo o máximo que eu posso. Como é que você faz, por exemplo, você vai num restaurante? Churrascaria? Não. É. É o quê? Pro restaurante eu não levo. Porque no restaurante já vem a comida pronta, com molho e tal. Eu também, no fim de semana eu solto um pouquinho. Sim, sim. Mas churrascaria? Eu só levo pra churrascaria. Uh! Porque... Porque na churrascaria vem tudo separadinho. Então tá lá, eu ponho o meu prato e ponho um pratinho do lado aqui. Então picanha, pá, ele vem, põe lá 30 gramas de picanha. Quanto você come de picanha? Ah, eu como uns 100 gramas só, uns 100, 150 gramas. E chuleta? É muito pouco. Não como só picanha, mas... Na verdade é o seguinte... Você vai na churrascaria e só come picanha? Só picanha, só picanha. Picanha, aí olha só como é que é a coisa. Em vez de comer aquela banana frita, eu como a banana assada. Ah... Aqui não faz a menor diferença. Opa! A diferença minha... A banana é que é fogo. Na verdade é o seguinte... A sua que é pequenininha não faz tão mal. Mas um banana... Na verdade é o seguinte... Só de entrar na churrascaria eu já tô fora da dieta, né? Não, sabe por quê? Agora eu vou te dar uma dica de gordo. Ah, não sei. É o seguinte... O que atrapalha na churrascaria é a mistura da carne com o carboidrato. Se você comer só a carne com uma salada de alface, uma hora e meia depois já tá leve. Agora, você sapecou arroz, batata, farofa com a carne, você sente aquilo durante uma semana. Ah... Mas o meu... Essa mistura aqui é fogo. Como o meu objetivo é só manter ali uma dieta regular, eu como o carboidrato junto com... Não, claro, não. Entende. Mas o... Só faltando uma dica que... A dica, a dica. A carne... Pesa, continua. Claro que você vai continuar pesando a carne. Mas pesa também a farofa. Pesa, claro. 30 gramas de farofa. Na verdade... Quantas gramas você come por refeição? Não, a minha dieta é muito grande. Eu como 4 mil calorias por dia. Então, 4 mil calorias por dia... 4 mil calorias por dia. Mas comer 4 mil de fritura, de doce, é mole. Você come numa refeição. Agora, 4 mil de frango grelhado, macarrão, fruta, aí... Mas mesmo assim, 4 mil calorias por dia. É muita coisa. É que é pra ficar... Como é? A medida básica é 2 mil calorias, né? É porque eu com malho, né? É pra ficar forte. É. Eu como 500 calorias por dia, 600. Sério? É, sério. Por isso que eu emaneci, né? Pois é. É? E tem lugares... Aí tem spa. Você que vai pro spa? Tem spa que é 300 calorias por dia, mais exercício. Isso não preenche nem um buraco do dente. E por isso que tem um grande tráfego de pizza por cima do muro. É? Você que não aguenta. Você foi muito cabeludo, né? Fui. Olha só. Deixa eu... Oh! É. Tem mais duas fotos. Deixa eu ver. Aí até que não tá muito. Isso é minha... Isso aí... Na época que você era do Al-Qaeda? Porque realmente... Parece filho do Bin Laden. Olha. Isso aí com uma bandana na cabeça. Veja só. Estilo Toquinho aí. Olha só. Que idade você tinha aí? Eu era adolescente. Tava na faculdade. O Alex tá rindo de você ali. Não, imagina. Tá? Você tava olhando pra foto e dando risada. Muito bom. Na época era moda usar rabos de cavalo, Ju. Eu queria usar... Você usava rabos? Não, não tinha matéria-prima pra isso. Porque o meu cabelo... Ele... Na primeira foto dá pra ver que ele... Não, curto. Mas ele... Ele quando cresce, molhado, ele vem até aqui, assim, ó. Quando secava, fazia... Mas ele agora tá curto. Tá curto, beleza. Agora ele não faz. Agora é o que falta um pouco. Mas isso foi um... Não, mas... Ah, o que... O que falta um pouquinho, mas... Metendo um implante... Isso... Um quê? Você vai... Você gosta? Gostaria? Faria? Vou fazer. Você pode fazer porque é atrás no cucuruto. É. Então não dá pra notar. Na frente é que parece... Uma coisa de árvores, assim... Quando planta, né? Ah... Não podia fazer. Ah... Na realidade... Quando... Quando é que você conheceu sua mulher? Você fazia o quê? Eu conheci minha mulher em 93. Hum... Eu era estudante. Tinha... Mas foi antes desse visual. Tinha um cabelo curto, que nem eu tenho hoje. Inclusive, nessa época, a minha mulher já achou que eu era o homem mais bonito do mundo. Você vê que ela vem com esse problema há muito tempo. Mas é uma maravilha. É. Isso não é problema. Isso é a solução, gente. Pois é. Só que aí depois... E falou pras amigas dela... Ah... Conheci um rapaz que é lindo, que não sei o quê. Ela tem esse problema. Mas... E aí depois ela me encontrou. Isso... Não começou aí o namoro? Não, não. Porque ela namorava... Ela namorava até um colega meu. Aí eu conheci, achei ela o máximo, mas... Esqueci. Depois ela me viu com esse visual. Aí ela ligou pras amigas dela. Lembra aquele menino que eu falei que era lindo, que não sei o quê? Esquece. Horroroso. O bicho ficou um beijo. Foi um período, inclusive, muito solitário da minha vida. Sabe? Eu calculo. Tem uma situação que exemplifica muito bem o que eu passava nessa época. É uma fase difícil, né? Tava numa festa uma vez. E... Vi uma menina... Uma gatinha, né? Fui lá... Tentar alguma coisa. Cheguei pra conversar. A menina não me deu a menor atenção. Foi embora. No dia seguinte, uma amiga que a gente tinha em comum foi lá falar com ela. Ô, Flana, mas você... Tadeu. Meu amigo, um cara... Bacana. Um cara... Gente boa. Um cara legal. Queria te conhecer. Você não deu a menor atenção pra ele? Aí ela falou assim... Ai, Júlio, desculpa, mas sabe como é que é, né? Aquela festa, aquele barulho, aquela música alta, aquela iluminação, aquele monte de gente. O cara tava de peruca. Veja, pecou pelo excesso. Olha, eu só não sei como é que você tá perdendo o seu tempo no Fantástico, fazendo o quadro, sabe, bola cheia, bola murcha, podendo criar um programa só de dar dicas sobre cuecas. Eu conversei aqui com essa sim. Ah, tá vendo que não é só a sua mulher que gosta tanto de você assim. Muito obrigado, Tadeu Schmidt. Daqui a pouco a gente vai...